É com muito orgulho que a Caixa Econômica Federal tem essa posição de liderança no crédito para as micro e pequenas empresas. Nós já fizemos mais de 25 bilhões de reais nesses últimos meses e para 200 mil empresas. É uma grande mudança porque no passado este mesmo volume de 25 bilhões de reais estava concentrado em apenas duas empresas. Demonstra que a Caixa, nesta gestão, é o banco da padaria do seu Joaquim. Na linha Pronamp, que tem ao redor de 3% de juros ao ano, a Caixa tem 12 bilhões de reais emprestados, que é mais do que o dobro do segundo banco. No FAMP, que é uma linha em parceria com o SEBRAE, nós somos o único banco e o valor de empréstimo é de 2 bilhões e meio de reais. E no FGI, que são para empresas um pouquinho maiores, o valor é de 10 bilhões e meio de reais. Além disso, nós também temos um enorme foco no crédito consignado, que é a linha mais barata de financiamento à pessoa física. Fizemos, em poucos dias, mais de 1 bilhão de reais no crédito consignado do INSS, que teve o aumento de 30% para 35% da margem consignável até o final do ano. Além disso, temos 85% do mercado do saque antecipado do FGTS e este crédito já está na ordem de 3 bilhões de reais. Isso demonstra o foco da Caixa Econômica Federal em ajudar aqueles que mais precisam, aqueles mais humildes, sejam nas empresas, sejam nas pessoas físicas e, em especial, nesse momento de pandemia. Muito obrigado.